Voltamos Brasil, aqui é assim, felicidade, ó, final de ano a gente tá na reta final, a gente tá chegando a tal, e aí, já programou tudo, já organizou sua vida, já tá deixando tudo bonitinho, né? É uma data tão feliz, tão importante, bom, se você tá de mal com alguém, se você tá triste com alguém, faça as pazes, não vamos deixar chegar uma data tão bonita, né? Que a gente fala do Natal, mas a gente não fala do simbolismo, né? Simbolismo do Natal é o amor, né? Confraternização, família, isso é muito importante. E agora nós vamos falar com essa maravilhosa, a Gislene Teixeira, sexóloga, especialista em relacionamentos. A gente vai falar da libido durante a gravidez ou pós-parto, que é um grande tabu. As mulheres, às vezes, a gente não fala, ficam com vergonha, mas é o que acontece, então a gente precisa conversar. Bem-vinda, Gi. Tudo bem? Eu tô ótima, você. Ótima, graças a Deus, um prazer, prazer é minha área, mas é um prazer estar aqui, novamente, e poder falar de um assunto tão importante e que faz parte, porque é um ciclo. E muitas vezes a gente fala tanto de relacionamento e esquece exatamente de um momento tão delicado que é a gravidez e o pós-parto. Certo, vou falar um pouquinho sobre você, maravilhosa. Pra quem tá em casa, vamos criar intimidade. Vamos criar intimidade? Vamos, um pouquinho de intimidade. Essa maravilhosa, ela é especialista, como eu já falei pra vocês, em relacionamentos, escritora, palestrante, professora, e fala, falta pouquinho pra se formar e nascer uma advogada. Olha que maravilha. é... O que diminui na gravidez, todos dizem, mas é fato ou mito? A libido diminui? Vamos começar nos mitos e nas verdades. Olha, é mito e é verdade. Bom, a gente precisa começar do começo, né? Nós sempre falamos começar do começo. O começo é que cada pessoa é uma, é única. Então, não existe uma regra, não existe uma receita pra dizer, ah, funciona desse jeito ou não funciona desse jeito. Então, qualquer questão que a gente pegue nessa área da sexualidade, e não seria diferente na questão da libido e no período da gravidez ou no puerpério, dizer, tem mulher que funciona assim, tem mulher que não. Sim. E a libido é mito que diminui, mas também é uma realidade. Por quê? Porque é fato que a questão hormonal, né? É uma avalanche de hormônios. Um milhão, avalanche de hormônios. E claro que interfere e modifica tudo. Modifica a rotina da sexualidade. Você falou da intimidade, né? Vamos criar intimidade. Tem muitos casais, a gente já falou em outros momentos aqui, porque eu já vim aqui o ano inteiro, né? O ano todo. Hoje nós somos um programa ao vivo. É... Tem relação, tem... No período normal, fora a gravidez, estou falando, mas não tem intimidade. E nesse período tudo é mais sensível ainda. Então, a questão hormonal faz com que modifique tudo. Então, por esse lado é fato. Mas tem a questão de... Tem muitas mulheres e tem muitos casais, na verdade, que já tinha a libido comprometida. Então, não é a questão da gravidez que vai comprometer mais, porque já estava comprometido. Tem muitos casais que a gente até brinca e fala, bom, pelo menos tiveram uma relação prazerosa, a gente entende assim, e engravidaram. Mas tem muitos casais que sequer têm relação sexual, a frequência é muito baixa e, consequentemente, a gente entende que tem um recorte ali a ser visto da libido. Mas como que é a frequência do brasileiro? Baixa. O que é baixo pra você? Principalmente entre os jovens. Cada vez mais os jovens têm tido menos relações sexuais. principalmente presencial, porque tem a modalidade online, então sexo online... Ah, gente, sexo online? Sexo online. Então, sexo online ainda tá alta. Sexo... Sexo online. Ai, desculpa, tem que rir, né? É que não é pra minha geração, né, gente? Então, vamos lá. Mas olha, os caras... Claro que quem chega pra eu atender é porque não está 100%, na verdade, 100% nunca vai estar. Mas não está com uma questão da sexualidade, do relacionamento positivo. Mas eu atendo muitos casais que têm relação sexual uma vez por mês... Uma vez por mês? Duas vezes por mês, uma vez a cada dois meses... Que isso, gente? Aí é complicado, hein? Mas aí entra a questão do relacionamento, né? Porque sexualidade é sexo e relacionamento. E às vezes as pessoas só focam no sexo e esquecem o relacionamento. Mas eu não ia fazer só uma vez, né, amiga? O negócio é que tá melhor, né? Em relacionamento, em casal, gente. Né? Uma vez por mês... Mas aí quando a gente olha, tem algumas questões bastante importantes, né? Sim. A pauta é libido e gravidez e puerpério, mas a gente tem que lembrar... Vou entender o antes. Porque tem o antes, enfim, o índice de infidelidade está na estratosfera. Então a gente olha e fala, será que essas relações sexuais, elas estão sendo diminuídas onde? Em casa. Em casa, né? Né? Claro. Então a gente tem que olhar vários recortes. É delicada, é uma situação delicada. Até o Marcelinho Carioca ontem foi pego lá e... Aí não foi, né? Amigo da mulher há três anos, né? Mas teve que falar, assumir que estava num relacionamento extraconjugal. Mas sabe o que eu achei? Eu vou fazer um desvio aqui importante. Sabe o que eu achei? Já foi desmentido que ele foi coagido... Quer dizer, foi desmentido que foi aquela situação. O depoimento dele foi que ele foi coagido a gravar aquele vídeo que ele estava com ela. Mas eu achei bastante importante, apesar de não ter sido uma realidade, olhar que as mulheres estão traindo tanto quanto os homens. Porque quando é um homem que trai, enfim, ele é cancelado, ele é julgado, ele é massacrado, ele é tudo. Quando é uma mulher, passa pano. E aí é importante, eu pontuei até ontem, comentei algumas questões na rede social, é importante olhar que a mulher trai tanto quanto o homem. Porque se fosse um fato real, aquele caso, ele teria sido inocente, porque ele não sabia que ela era casada, mas poderia ser porque isso realmente acontece. Então, nessa questão, a gente está falando de gravidez, de puerpério, de estudo, mas é um conjunto muito grande, porque às vezes entra no mito de... Por que a mulher não tem libido, né? Ou por que diminui? Porque o relacionamento não está bom, né? Na verdade, o único período que a mulher não pode ter relação sexual é os 30 dias, 40 dias pós-parto. Que por isso que chama quarentena, né? Quarentena, por isso que é quarentena. Quarentena por quê? Todo o sangue que você segura numa gravidez toda, nove meses que você não menstrua grávida, eles vêm nesses 40 dias, gente. É simples, é só isso. É porque menstrua demais, ela perde tudo o que foi acumulado. O corpo é inteligente, nosso corpo é perfeito, é inteligente. Nove meses sem sangrar, certo? Por causa da gravidez. Quando nasce o bebê, vai sangrar todo aquele sangue dos nove meses em 40 dias. E também fica bastante sensível. Ai, desculpa, Paz. Enfim, é um momento delicado e é importante falar sobre isso, porque muitos homens... Não respeitam. Não respeitam. E também tem a questão que muitos homens não respeitam, inclusive tratamentos simples. Por exemplo, um corrimento, uma questão fora da gravidez, estou falando, fora desse momento. Ah, vamos falar de sexualidade. Vai no nosso tema, nós vamos colocar em tudo. Nani, sabe por quê? Porque não respeita na gravidez, porque já não respeita antes. Então, a mulher também, ela tem que se posicionar de, este é meu momento, autocuidado. Isso a vida inteira, né? E respeitar, porque é o respeito ao corpo dela. E aí é parceria, né? Tem que ter cumplicidade, porque senão não vai. Se não tiver cumplicidade, não rola, né? Se não tiver cumplicidade, admiração e respeito, não tem nada, né? E paixão e tesão? Aí, aí a gente fecha a porta e vai embora. Desiste. Na questão de relacionamento entre os cônjuges que tiveram bebê, o que pode e o que precisa ser observado com mais atenção, o que você acha? O que precisa ser observado é exatamente a questão do relacionamento. Porque muitas vezes, durante a gravidez e depois no puerpério, no pós-parto, muitas vezes, a mulher se sente feia, eu me senti linda quando engravidei, eu engordei 30 quilos numa barriga desse tamanho. Nossa, você engordou 30 quilos? 30 quilos. Engordei 8. E engordei 30 e me achava, assim, a mulher mais linda do mundo. Bom. E me cuidava, aquela coisa de passar óleo disso, daquilo no corpo, tal, pra não ficar com a estrela. Mas tem mulher que não tem essa questão, ela se sente feia, às vezes ela não queria engravidar, então ela se sente, assim, a pior pessoa do mundo e aí ela, às vezes ela tem um corpo legal e ela vê que a gravidez vai, né, vai mudando e ela fala, não, era isso, não tá bom desse jeito e muitas vezes não é dela, mas é do companheiro, do parceiro, da parceria. Eu falo parceiro porque nem sempre é casada, enfim. E aí ele fala, ai, você tá gorda, você tá engordando, você precisa, o médico fala que são 8 quilos, 7 quilos, não sei quantos quilos, para de comer doce, você tá ficando muito gorda, você não vai voltar. Então, isso vai minando a relação, vai minando, vai acabando o tesão, vai, não tem o que fazer. Então, isso acaba interferindo, isso é um ponto que precisa ser observado, que é a questão da conjugalidade. É o diálogo, é a conversa, é a afinidade, né, com o parceiro. É tão simples, né, mas ao mesmo tempo... Parece que é tão complicado, né? É complicado porque as pessoas querem, estão juntas, eu falo sempre, estão na mesma casa, dividem a mesma cama, mas vivem vidas individuais. Vivem mesmo. Hoje vamos falar um pouco, então, do... É mito, então, que não sente vontade, que não sente tesão durante o pós-parto, a libido... É, depende da mulher. ...de cada pessoa, mas isso é os mitos, que fala que só é. Não. Não, não é só uma coisa e nem só outra. Cada pessoa é única. A Cláudia Raia, por exemplo, quando ela estava grávida, agora, na última gravidez, ela deu, eu li uma entrevista dela, que ela falou assim, que ela ficou, eu vou usar o termo, será que pode, nesse horário, sei lá, que ela ficou tarada na gravidez, né? Então, tem mulher que fala, bom, agora é meu momento. E por que que tem mulher que se liberta nesse momento? Tem muitas mulheres que têm medo no dia a dia, época normal, né, não na gravidez, de dizer, ah, eu tenho medo de engravidar, eu tenho medo disso, eu tenho receio daquilo, e no momento da gravidez ela fala, bom, agora eu vou, tô livre. Então, tem os prós e os contras, e a gente precisa pôr na balança e só pesar o que que é importante pra gente. Gi, o importante é ser feliz e ter sempre o diálogo, viu, mulheres? Não fiquem engasgadas e tenham mais amizade, mais parceria, converse mais, exponha o que você pensa, conheça o seu corpo, essas são as dicas básicas que a Gi fica o ano todo vindo aqui falando. Maravilhosa? Como nós encontramos você nas redes sociais? Meu Insta é arroba gislene sexóloga e meu telefone é 119-893-8211, WhatsApp, e estou à disposição pra ajudar não só, né, as mulheres na gravidez, no pós-parto, no puerpério, em todos os momentos, porque sexualidade é um pilar extremamente importante, sexo é um dos quatro pilares da qualidade de vida, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, gente, precisa ter intimidade, parceria, diálogo, sexo, tesão, faz parte. Mas, estou te esperando no início do ano pra gente falar sobre sexo. Com certeza. Pra começar o ano bem, falando, dando todas as dicas, combinado? Com certeza, obrigada. Obrigada, viu, Maravilhosa? Feliz ano novo, boas festas. Pra você também, viu? Obrigada. Nós vamos pro intervalo comercial, assim, mas vamos? Um minutinho só, aí a gente já volta com o desfile belíssimo com o Sandro Moura. É, meu personal style. Tudo isso daqui a 30 segundos, vou diminuir. Obrigada. 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 Obrigada.